Descendo a ladeira Eu vou-me embora devagar, devagarinho Enquanto eu corria assim eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava não Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Eu ia lhe chamar enquanto corre a vaca Eu sou um pássaro que vivo a fundo Vivo a voando sem nunca mais parar Ai, ai, saudade, nem venha me matar Ai, ai, saudade, nem venha me matar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha